Olá, meus amigos! Beleza? Beleza! Ué, dia 17 do 3, terça-feira. É, meio-dia e 27. Deixa eu ver onde eu boto essa data. Deixa aqui em cima mesmo, né? Deixa aqui. Depois eu crio um fundinho preto. Mas essa mania aqui tá pegando, né? A gente colocar a data, botar o datador, né? Mas, enfim, gente. Eu vou agora comentar porque vocês ficam curiosos, né? Como a gente pode obter a informação sobre o Coronga, né? A Pereba lá, né? Dos países, né? E vamos aqui meio a fundo. Eu tô em wide porque tem muita coisa aí na tela pra colocar aí pra vocês, tá? Depois eu vou compartilhar o que eu ainda tá na bancada. Que ainda tô fazendo. Tá? Eu tô fazendo com carinho, né? Já tô encontrando dificuldades com o Correio. Fiz umas compras no Correio. Tá demorando em entregar. Eu acho que o povo já tá com medo de ir pra rua, né? Então. É o seguinte, gente. Olha. Eu tenho esse site aqui, né? Que é worldmatter.info Barra É... Coronavírus. Certo? Então, o que que acontece nesse site? Vou deixar ele grandinho pra vocês poderem acompanhar. Tá? Tem umas propagandas aqui. Tia da UOL. Tá? Então. Tem outro também. Queria deixar isso... Bom, tá aqui, né? O site, o que que acontece? Ele diz assim... Casos... 189.669 Morte... 7.513 Recovery Isso quer dizer recuperado. Né? Aí mostra, assim... Casos... Casos ativos 101.282 Isso a nível mundo mundial, né? Music Condition 94% E Series Critical Ou Critical Series ou Critical 6% Eles mostram um gráfico Certo? Ouvi um salto aqui Se mantém de baixo Com 38 E depois subiu, ó O negócio estourou, ó Com 95 Isso é casos ativos Outro é Show Graphics Só tinha 845 casos Negócio, ó Foi a coisa bem Exponencial Né? Quero agradecer ao canal Teclab É um canal Te... Te informática E eu vejo o pessoal lá E eles comentaram Esse site Né? É... Eu tô tão preocupado Com essas coisas Que... Eu nem dormi Essa noite Né? Virei pra um lado Virei pro outro Né? Pensando E vendo As lives Dos amigos Né? E aí a gente Fica bem Preocupado Isso daqui é o Total Case E o Total Mortes Né? Em janeiro a gente Tinha 25 mortes Hoje Temos 7.160 Registrado Então Aqui eu tenho Mais case Estatic Né? O problema Tá todo Em inglês Né? Aí a gente Pode ver A cidade Olha só China Mais 21 casos Que todo mundo Tá falando Que tá achando Que foi do exterior Pra o interior Né? Os casos Que estão vindo de fora Pra dentro Da China Né? Então 21 casos Total de morte Nova morte Total de recuperados Active E sério crítico E o Top Case Em 1 milhão Itália Itália Todo mundo Não tem novos casos Mas já tem Aí 10% Menos de 10% De mortes Né? 2.700 Recuperado Irã Ninguém fala de Irã Mas tá aqui Né? Espanha Tem um cliente Que tem um filho Que tá na Espanha E ele tá me reportando A cada dia Poxa Ele que tá preocupado O pai sabe como é pai, né? Tem que tá preocupado Com o filho E ele fica me reportando Tudo que acontece Na Espanha Né? Tem aqui Coreia do Sul Germany Cara Semana passada Eu tinha Navegado Num site Navegado Num site Né? E tava marcando Que tinha 1.926 Casos Isso é Semana passada O negócio Subiu De tal maneira Ó Já está com 8.084 Novos casos 812 Já teve 20 mortes Nova morte Mais 3 Só o recuperado 67 França Estados Unidos Estados Unidos Switzerland É É Suíça, né? Suíça Holanda Tá aqui, ó 321 casos Novos Já teve 2 mortes Só 4 Recuperado O cá O cá É Reino Unido Né Tern Né Tern Né Tern Né Tern Né Tern Noau Noé Né Né Nohowé Nohowé Áustria Bélgica sim, já estou subindo escutei, depois eu vejo aqui no telhado, depois eu vejo é, tá malásia, áustria portugal canadá vamos ver a nossa brasória aqui ó, 301 no total, houve 67 novos casos de ontem pra hoje já foi registrado uma morte e recuperado dois ativo 298 e acredito que ninguém está divulgando esse site não talvez o brasileiro não tem nem acesso essa tabela de informação isso daqui que está aparecendo novos casos é informação de hoje porque isso não tinha ontem com o tempo que eu cheguei a tabela não tive aqui Chile Filipinas todo mundo fala é, Venezuela vamos ver se tem alguma coisa ó, Uruguai 29 é, estamos tem que, gente a gente tem que acreditar é, vamos pegar na mão, né de alguém que a gente acredita, né que tá brabo tá brabo Etiópia tem 5 Cuba tem 5 hoje teve um novo caso vamos ver daqui amanhã como vai vir essa informação Paraguai Mônaco isso tudo é novo Venezuela 33 33 casos 16 é, cara eu tô com medo sabia eu tô pensando aqui é ver o que dá pra consertar certo é, que eu tenha peça né que eu possa entregar né porque os mais demorados que possa ser pedir pro cliente aguardar que vai ser consertado não tenha dúvida né mas eu não sei o que vai acontecer já Estados Unidos já tá dizendo que Estados Unidos precisa até julho ou agosto pra resolver né resolver o o problema né e tudo vai ficar parado aqui no Rio de Janeiro é tá maior resistência o pessoal já tá achando vai ficar em casa mas já tá vendo a possibilidade de pendurar as contas como a gente vai pagar nossas contas televisão é telefone energia elétrica comida chega uma hora que entra em colapso isso né todo mundo tá com medo eu estou com medo também mas eu todo mundo aqui tem as suas contas seus compromissos né mas mas é isso pessoal vamos que vamos vamos encarar um um dia após o outro nada que nada melhor que um dia após o outro e vamos ver até onde isso vai dar né porque isso daqui tá acabando sendo uma guerra biológica cara saber que em 2003 teve esse surto também depois vocês procuram aí o documentário com o nome do Coronga certinho é produzido pela Nightgel pela History tá no YouTube ela foi postada dois anos atrás foi capturado de fita VHS o documentário é de 2003 e o negócio já existia entende eles não resolveram o que que tá acontecendo gente o que que tá acontecendo será que então um controle populacional sei lá teoria da conspiração nessas horas a gente pensa tanta coisa entende que é estamos dando um tiro no escuro a gente não sabe o que que é isso estamos mexendo com o desconhecido toda a população mesmo tá todo mundo assustado entende isso daqui a gente tá vendo no site brincadeira isso daqui são morte casos chegando são novos novos casos morte de ontem pra hoje morreu 135 é brincadeira como que vamos meus amigos eu vou almoçar agora obrigado aí pela visualização de todos vocês ao decorrer da tarde eu devo postar alguma coisa sobre ainda o Merence né já funcionou ficou a chupetinha agora eu tô fazendo a parte de amplificação tá certo meus amigos vamos que vamos o show não pode parar valeu por sua visualização AG Vintage Eletrônica aonde o seu vintage e a estrela principal agradece a sua visualização muito obrigado o Nedrô é a ó a a a a Tchau.